Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje será a tag 50 fatos sobre mim Então já peço para quem é novo no canal se inscrever deixe seu like e qualquer fato desses que você se identifique que você seja igual, deixe no comentário também para eu conhecer também um pouquinho melhor de vocês e é isso, eu espero que vocês gostem desse estilo de vídeo como vocês me pediram vídeos diferentes então eu começarei a trazer outros assuntos para o canal então eu espero ter vocês sempre aqui para me acompanhar que o canal cresça muito e eu amo muito vocês e obrigado por sempre estarem aqui então eu peguei o celular da minha prima emprestada para gravar, para deixar anotados então os fatos então o primeiro fato é que meu nome é Xunielle Ramos Gorea então Xunielle foi o nome que a minha avó escolheu eu não conheço ninguém com esse nome não sei de onde que ela tirou mas enfim eu sou a única então que eu conheço com esse nome é bem diferente então segundo fato é que eu tenho 20 anos então o terceiro eu sou capricorniana e meu signo me descreve totalmente eu nunca vi um signo bater tanto com o estilo da pessoa o gênero, o jeito que você comporta e meu signo é completamente eu então quarto sou muito sonhadora e não sonho pequeno não eu penso assim, se é para sonhar então vamos sonhar bem alto, nível máximo cinco tenho três irmãs eu sou a mais velha eu tenho a Rafaela de 18 anos a Gabriele de 16 e a nossa caçulinha então de 1 ano e 5 meses então que é a Manuela sexto comecei a trabalhar com 12 anos de idade eu trabalhava fazendo faxina em duas casas sempre fui gostar de ter o meu dinheiro então eu trabalhava em duas casas fazendo faxina número 7 sempre gostei então como eu disse de ter meu dinheiro e antes de fazer isso, de trabalhar em fazer faxina eu fazia sabe aquelas pulseirinhas lá de miçanguinhas que vai pegando a linha daquelas de pescar e vai botando todas as bolinhas formando a pulseirinha eu fazia aquelas pulseiras e saia vender em porta em porta achando que eu estava arasando aquela que faz joias e tudo mais achando que era aquelas pulseiras de ouro mesmo mas eu vendia baratinho por um, dois reais sempre tinha gente que comprava não era porque era bonita, certamente era para me ajudar mas eu ganhava meu dinheirinho número 8 eu sempre gostei de unhas decoradas sempre via vídeos, olhava fotos sempre achei lindo e ao contrário do que muitas pessoas acham que muitas vezes acham que isso é coisa de pobre é coisa brega eu não acho, eu acho super lindo e eu acho que é um luxo, não coisa de pobre porque ter unhas sempre lindas, decoradas não é, é coisa para quem pode então, número 9 comecei a fazer adesivos quando eu estava ainda no segundo ano do ensino médio e eu não sabia que aquilo iria virar meu trabalho até hoje e é o que eu amo fazer já pensei para sonhar em outras profissões mas isso acabou me escolhendo e eu amo o que eu faço 10 eu tenho um diploma de técnica em contabilidade que eu fiz integrado ao ensino médio então eu sei toda a parte de técnica em contabilidade só que eu não exerço a profissão porque eu trabalho com os adesivos e joias número 11 sempre adorei fazer cursos e eu pretendo fazer bastante eu já fiz de básico de inglês informática e eu pretendo fazer mais 12 eu fui criada desde que eu nasci pelos meus avós então eu amo muito eles eu devo a tudo que eu sou para eles e não é porque minha mãe não esteve junto comigo ela sempre teve presente mas foi meus avós que me criaram estou com uma gripe que olha faz dias e minha avó está muito louca 13 eu não tenho contato com meu pai a gente mora na mesma cidade mas a gente conversou uma vez só por celular e nunca mais tivemos contato então eu não converso com ele ele não sabe nada da minha vida eu não sei nada da vida dele a gente não tem contato nenhum mas isso não me afeta muito porque na verdade não me afeta em nada porque todo o amor que eu precisava eu recebi do meu avô que é da onde eu chamo ele de pai e a minha mãe então é minha avó minha mãe também de sangue está sempre presente comigo então isso não me afeta em nada eu acho que a gente não pode culpar as decisões que a gente tem pai porque não teve carinho do pai carinho da mãe isso é importante mas não é tudo a gente sempre tem que ter a personalidade da gente e fazer coisas boas pensando na gente não ai porque eu sofri tal trauma quando eu era menor então número 14 eu sou viciada em iogurte e chocolate branco penso numa pessoa que ama iogurte e chocolate branco eu até tentei parar uns dias de tomar iogurte de comer chocolate mas eu não consigo fico doente eu tenho esse vício eu não consigo controlar 15 eu sempre quis fazer faculdade de engenharia civil arquitetura ou designer interiores mas não acabei não conseguindo por causa do meu trabalho que eu perco praticamente o dia inteiro viro madrugadas então por enquanto não tenho mas como fazer né mas não tenho tempo mas talvez um dia vai que dê certo né 16 minhas cores favoritas são branco, preto e cinza eu amo essas cores eu não gosto muito de cores chamativas tipo vermelhas até para a roupa eu prefiro como vocês estão vendo branco eu estou com um shortinho branco e preto então eu prefiro sempre cores mais neutras que possa botar outras cores de roupa para baixo para cima e que isso não fique aquela coisa chamativa ai peço também desculpa para vocês porque se o áudio não estiver muito bom é que está chovendo bastante e isso atrapalha um pouco né no áudio vamos ver 17 eu não gosto muito de refrigerante tomo se não tiver outra coisa mas não é minha bebida favorita eu prefiro mais sucos naturais eu amo de abacaxi de pêssego natural meio que delícia então 18 amo cabelo comprido o meu está enorme então um monte de cabelo até para baixo da cintura sempre amei cabelo comprido já cortei algumas vezes assim no ombro ou um pouquinho mais para baixo mas não me adapto eu me vejo sempre de cabelão sempre fui assim e amo cabelão 19 recentemente comprei meu primeiro caro e a cor dele é preto porque eu amo preto e deixa eu ver mais o que e o sonho também como comprei meu primeiro caro agora meu maior objetivo é conseguir minha casa própria então eu sonho muito nisso de poder reformar fazer tudo o que a gente quer poder sempre botar o jeitinho da gente dentro da casa então meu maior sonho agora no momento é conquistar minha casa própria vamos ver 20 eu namoro há 4 anos já com o Ebriton então a gente namora há bastante tempo e a gente se dá super bem 21 minha comida favorita é lasanha ai como eu amo lasanha quer me conquistar me dê lasanha quer me presentear me dê lasanha eu amo lasanha 22 minha sobremesa favorita é salada de frutas ai eu amo aquelas montas de fruta um monte de sabor misturado eu gosto também de outras sobremesas como pudim bolo alguma coisa assim mas ainda a minha favorita é essa salada de frutas 23 eu sou viciada em anéis não me mostre anéis que eu já quero comprar então eu tenho esse tenho esses daqui tenho mais um monte ali guardado e eu sempre estou de anel eu amo anel amo relógio amo brinco amo colarzinho amo tudo que seja de acessório 24 minha vida é uma loucura como eu disse eu trabalho durante o dia durante a tarde até madrugada tem vezes que eu vou dormir 5 da manhã às 8 já estou acordada trabalhando de novo então minha vida é uma loucura e por isso acabo sei que faz mal sei que não é uma coisa de dizer nossa de elogiar porque é feio eu tenho que dormir tenho que descansar mas meu trabalho é curido e como a gente é nova eu pretendo trabalhar bastante agora para quando pegar uma idade poder então descansar 25 eu não gosto muito de café eu sei que tem pessoas que são viciadas em café mas eu não sou muito para mim tem tem se não tem não faz falta nenhuma eu gosto mais de chás e o meu favorito é o de maçã eu amo chá de maçã amo 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 eu sonho muito eu sonho muito em ser mãe mas daqui um bom tempinho daqui uns 7, 8 anos que eu sou nova ainda eu pretendo primeiro ter minha casa poder estar estabilizada para depois pensar em filhos que não adianta pôr uma criança no mundo e não ter digamos assim dar o sustento para ela dar as coisas que precisa e não poder estar ali também acompanhando o desenvolvimento dela eu sou viciada então número 27 sou viciada em música sertaneja eu estou sempre ouvindo trabalhando estou ouvindo vou dormir estou ouvindo eu amo música sertaneja já gostei muito de funk mas agora no momento não me chama mais atenção eu acho que eu estou em uma nova fase quando a gente vai pegando mais de idade a gente vai amadurecendo e trocando os gostos então nesse mesmo assunto número 28 então meu cantor favorito é o Gustavo Lima sonho muito em poder conhecer ele ou até mesmo ir no show não precisa ter contato físico concretamente com ele mas pretendo conhecê-lo e as minhas duplas favoritas então sertanejas também é Mayari Maraíza e também que eu amo muito que é o Zenete Cristiano que a música dele não tem uma a dizer não essa música é feia são todas maravilhosas com letras incríveis letras que realmente são verdadeiras que a gente vê também na nossa vida no cotidiano e tudo mais 29 eu sonho muito em casar na igreja de vestido e tudo o que tem direito eu acho isso muito lindo e acho que todo mundo deveria casar na igreja por isso é muito 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 lindo então 30 eu nasci em Erechim Rio Grande do Sul mas eu moro desde que nasci numa cidade mais pequenininha que o nome dela é Campinas do Sul ela é uns 40 km da cidade onde eu nasci e é muito bom viver aqui por causa que ela é bem tranquila cidade bem do interior mesmo e é bom bem tranquilo morar aqui então 31 eu sempre fui magrinha já tomei remédios pra tentar engordar mas é aquela coisa engorda 2, 3 kg fico uma refeição sem comer acho que se foi tudo o meu peso de novo então sempre fui magrinha eu acho que isso é bastante também de família genética né que a minha mãe também ela tem bastante dificuldade pra engordar então acho que é por isso 32 eu já fiz academia por cerca de um ano mas acabei desistindo por preguiça mas ainda quando eu estava no ensino médio daí eu estudava o dia inteiro daí não ia na academia já cansada durante a noite daí acabei desistindo 33 eu odeio bagunça eu odeio pessoa bagunceira eu gosto das coisas todas ajeitadinhas cada um no seu lugar eu odeio que mexa nas minhas coisas eu deixei ali deixa ali eu odeio que faça bagunça 34 minha flor favorita erosas mas também eu amo cactos eu adoro mais delicadinho assim aqueles cactos as florzinhas eu acho muito lindinho e é uma planta também fácil de cuidar 35 essa dá até vergonha de falar que eu pareço criança mas eu sou viciada em leite meu Deus do céu poderia sair leite na torneira que eu acharia ótimo eu tomo bem pouca água sei que também é irado que eu deveria tomar bastante mas eu amo leite se eu pudesse eu tomava o tempo inteiro e podia sair na torneira 36 o que mais eu gasto meu dinheiro são em materiais para o meu trabalho que eu sei que é uma coisa que é um investimento que eu sei que é dali que vai ter meu retorno financeiro então é o que eu mais gasto meu dinheiro em materiais justamente para fazer esse retorno e poder voltar para mim então número 37 eu amo piercing eu tenho esse do nariz que eu mesma furei eu sei que isso é loucura não faço isso em casa eu tenho tanto azar que acabou de faltar uso mas vamos lá continuar então eu tenho esse então eu falei que eu furei eu mesma sozinha não faço isso em casa eu também furei no umbigo duas vezes mas acabou que a pele vai ficando fininha e acaba quase rasgando daí eu preciso tirar mas eu pretendo furar novamente eu sou brasileira e não vou desistir porque eu acho muito lindo então mas falando em piercing eu tenho muito medo de fazer tatuagem eu acho lindo mas eu tenho medo de começar e acabar desistindo na metade então tatuagem eu não tenho nenhuma mas pretendo fazer eu gostaria muito de fazer um símbolo do infinito tipo aqui no pulso eu acho muito lindo então 38 eu tenho o J7 Prime que é o que eu gravo os vídeos esse é da minha prima mas esse que eu gravo é o J7 Prime mas meu sonho sempre foi ter um iPhone eu queria muito comprar o 8 Plus mas eu não tenho cacife pra isso no momento então acho que não tão cedo também não mas eu pretendo um dia ter um iPhone que eu sei que a qualidade é muito melhor mas vamos sonhando como eu disse sonho alto então quem sabe um dia eu realize ai desculpa essa tosse gente meu Deus 39 eu não consigo ficar muito tempo de mal com as pessoas eu sou aquela que não consegue guardar rancor a pessoa pode pisar em cima e dali a pouco eu puxo a conversa eu to falando normal de novo como se nada tivesse acontecido e pelo lado é bom que pelo menos a gente não fica com aquela dura de briga com as pessoas mas também é ruim porque as pessoas se provalecem e acabam pisando bastante porque sabem que você vai perdoar então 40 eu tenho um defeito muito grande que isso foi a minha mãe que me disse há um tempo atrás que eu só vejo o lado bom das pessoas e isso acaba me machucando porque daí quando eu vejo a pessoa tem um outro lado totalmente diferente e eu demoro muito pra perceber esse lado então eu vejo só as coisas boas da pessoa e acabo me feirando então 41 além de gostar muito de sertanejo eu amo hinos de louvores eu sempre estou escutando eu adoro ver palestras do padre Fábio eu adoro ver ouvir essas músicas de louvor eu acho muito lindas 42 eu sou católica mas adoro frequentar também a igreja evangélica eu acho muito lindo os cultos o jeito que é apresentado que é diferente da missa católica que a missa católica é mais lida e a evangélica é mais falado mais espontâneo então eu gosto muito mais e cada vez que eu vou eu me emociono bastante isso me toca profundamente e eu prefiro ir na igreja evangélica mas também frequento a minha religião que é a católica 43 eu amo cremes e perfumes adocicados eu não consigo aqueles cheiros mais fortes isso me dá bastante dor de cabeça e eu não consigo então eu prefiro mais adocicado eu amo aquele gel choque da Boticário eu amo aquele cheirinho e eu amo perfume mais docinho então vocês já sabem o meu cheirinho e dão que é mais doce 44 adoro filme de terror e de comédia eu sei que é uma coisa bem contraditória mas sempre que eu tenho um tempinho livre eu e meu namorado a gente assiste filmes de terror de comédia a gente gosta também bastante de ir no cinema e é um robbzinho de quando tá com intervalo quando tem um tempinho pra descansar então 45 eu sonho em conhecer a Disney eu vejo aqueles vídeos das blogueiras que vão pra lá meu eu fico doida sabendo tanta coisa linda daqueles parques que sonho poder ir pra lá mas quem sabe um dia está também entre os aqueles pensamentos que eu disse aquele fato de sonhar bem alto deixa eu ver 46 eu acho lindo pessoas que falam fluente em outras línguas principalmente o inglês eu acho muito muito lindo e também é ótimo pra poder se comunicar não se aperta em lugar nenhum a gente pode viajar ir pra qualquer lugar que nunca vai ficar a perdida não sei me comunicar com as pessoas então eu acho muito lindo e eu sonho bastante em quem sabe um dia fazer um curso mais como eu posso dizer me aprofundar mais nisso e quem sabe um dia falar inglês fluente que eu acho muito lindo 47 o lugar mais lindo que eu conheci foi a praia do santinho que eu viajei em 2015 que foi a viagem que eu fiz com meu namorado pra praia do santinho que é em Florianópolis Santa Catarina e eu achei maravilhoso aquele lugar muito, muito, muito lindo então foi o lugar mais lindo que eu conheci eu viajo bem pouco praticamente eu conheço bem poucos lugares mas eu pretendo conhecer viajar mais e poder desfrutar tudo que o mundo tem de lindo então 49 eu amo coque e rabo de cavalo é difícil me verem assim de cabelo solto eu tô sempre de coque sempre de rabo de cavalo porque como o cabelo é grande e agora no verão que tá de matar meu Deus do céu não tem como ficar com o cabelo solto e pra trabalhar também meu Deus quando eu tô puteando os cabelos eu tava olhando aqui eu pulei o fato 48 que eu não comentei sobre isso mas é um fato que faz parte da minha vida eu usei aparelho durante 5 anos eu jurei que eu achei sério juro, juro, juro que eu achei que meus dentes iam cair de velhos eu ia ficar uma nona e usando aparelho que os dentes iam começar a cair junto com o aparelho de tanto tempo que eu fiquei eu tirei faz acho que cerca de 2 meses mas 5 anos usando meu Deus do céu eu achei que nunca mais ia tirar então esse é um fato muito importante é o número 48 então eu tirei faz 2 meses e é muito bom não usar ficar com os dentes retinho porque meus dentes eram bem tortos eu precisava mas eu acho que demorou bastante meu Senhor eu achei que não ia mais tirar então e o último fato é que eu odeio cebola e cebolinha na comida eu não consigo comer com esses temperos se eu meu Deus morder um já tô vomitando então nunca consegui comer cebola e cebolinha eu gosto de alho eu gosto de outros temperos pimentão eu amo feito na comida feito salada eu amo amo legumes verduras tudo mais mas cebola e cebolinha eu não sei pra que que existem no mundo então pra mim longe de mim e um fato então digamos brinde extra é então que vocês já devem saber pelo meu sotaque que eu sou gaúcha então eu moro no Rio Grande do Sul e todo mundo comenta nos meus vídeos do meu sotaque muitas vezes posso até admitir que eu tenho até vergonha de gravar vídeo justamente por causa disso por causa do sotaque ele é forte não é puxado fingido é assim realmente que eu falo eu espero que vocês gostem acompanhem igual gostem do jeito que eu falo porque eu não tenho como mudar e eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou não esquece de deixar o like que eu farei vídeos diferentes também farei vídeos de comprinha das coisas que eu compro durante o mês também que é uma dica que vocês me deram e eu farei sempre vídeos diferentes intercalando então os tutoriais de passo a passo com vídeos diferentes então eu agradeço cada um que assistiu até o final se tem algum fato que seja parecido ou igual o meu deixe aqui no comentário que eu vou adorar saber e me acompanhe e esteja sempre aqui rolando o vídeo uma vez por semana e sempre que eu puder eu vou postando não tem dia certo porque minha vida é uma loucura mas sempre que eu tenho um tempinho eu gravo e posto aqui então muito muito obrigado pela companhia de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau